A Agricultura BR fala agora a respeito da comercialização antecipada de soja e as nossas conversas informais com muitos produtores rurais do país tem mostrado que há uma insatisfação evidente com os valores e também uma necessidade de que haja preços melhores para a comercialização da soja. Um fator importante para essa temporada 2017-2018 é que diferente da 16-17, quando a safra 16-17 começou o seu planejamento e começou a ser comercializada, já se sabia que se teria uma área maior com soja, teriam preços menores, poderia ter uma safra histórica nos Estados Unidos, tudo isso se confirmou. A diferença é que ao início da temporada 16-17, desde o seu planejamento, o produtor rural era bem mais capitalizado, digamos assim, e a 17-18, já que passou por um momento que foi até positivo de vendas, que acontece para a temporada 16-17, mas não é tão bom quanto aconteceu na temporada anterior, na 15-16, quando fez com que os produtores ficassem bem mais capitalizados. A capitalização desses produtores são menores, o produtor rural que está nos acompanhando conhece as realidades de si próprio, ou pelo menos de alguns de seus colegas de trabalho. Isso faz com que a comercialização de soja da nova temporada 17-18 seja mais lenta. Ela é mais lenta do que nas duas temporadas anteriores e nós trouxemos agora, vamos trazer aqui para você, os últimos números que nós temos, é de uma consultoria privada, é da Safras e Mercado, que acaba confirmando essa situação empírica que nós já estávamos checando aí com produtores rurais de todo o país. Vamos ver aqui os dados, então, de Safras em relação à comercialização de soja. A Safras diz que até o fechamento da primeira semana de janeiro, 29,8% da soja brasileira havia sido comercializada, enquanto que em janeiro de 2017 estava em 34,4%. Outro dado importante é que até o dia 5 de janeiro de todos os anos, a média é de estar 38,2% da safra já comercializada. Portanto, está bem antes disso, está com 10 pontos percentuais de atraso em relação àquilo que acontecia na média dos últimos anos, e mesmo comparado a janeiro de 2017, que também não foi uma safra. A safra passada não foi uma safra tão apressada assim na comercialização, porque os preços eram, evidentemente, menores do que praticados na temporada anterior. Um dos fatores que explica essa situação, que você acompanha diariamente aqui na Agricultura BR, é o preço da soja praticado em Chicago. A soja em Chicago tem recolhido muito, tem caído, e quando nós vemos a comparação dos valores, aí é mais fácil de entender. Vamos ver aqui os dados para a soja comercializada na posição de julho em Chicago para o mês de janeiro. Olha o que nós temos. Nós temos 2017, quando o valor era de US$ 10,50 o bushel, para 2017 já era uma queda, comparado com aquilo que acontecia na temporada anterior. Só que 2018, coloca essa posição de julho, que é uma posição importante, coloca essa posição para US$ 9,60 por bushel. O volume realmente mostra uma situação de maior pressão sobre os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Aqui um dos motivos que vem ocorrendo nessa queda, é importante lembrar que a safra sul-americana, ela é precificada em Chicago, principalmente nas posições de maio e julho. Então, aqui vemos uma queda bastante intensa em relação a esses valores. De acordo com alguns consultores norte-americanos de empresas dos Estados Unidos, o momento atual para um recuo maior para a soja em Chicago, ocorre primeiro pelas expectativas da divulgação do relatório de oferta e demanda na próxima sexta-feira, e também de uma demanda internacional bastante aquecida, mas sobre o Brasil, não sobre os Estados Unidos. E a dificuldade que se está tendo lá, generalizada, por conta do frio bastante intenso, que faz com que seja o período mais frio dos últimos 50 anos. Mas voltando aqui para as questões locais, o produtor rural que acompanha, que anota ali na ponta do lápis aquilo que ele comercializou e por quanto comercializou, sabe muito bem o que eu vou mostrar agora. É um comparativo, os últimos quatro anos, em relação ao preço da soja. Aqui, nós não trazemos nenhum tipo de atualização de valores. Como assim? Não tem aquele processo em relação ao processo de deflacionar e também nem de dolarizar. Aqui são valores absolutos sobre aquilo que era praticado na média nacional nos últimos quatro anos. Então, aqui pegamos a data do dia 10, consideramos o dia 10 aqui, dia 10 e dia 8, dependendo quando cai no final de semana ou quando não cai, mas dia 10 de janeiro de 2015, valor de R$ 60,97 a saca de 60 quilos, considerando os principais estados brasileiros. Em 8 de janeiro, um ano depois, em 2016, o valor mais alto, R$ 76,76, esse era o valor, era uma condição de mercado, era uma situação de difícil acesso à soja, a soja era mais escassa, então o valor era melhor. Janeiro de 2017, já havia um clima, claro que os valores eram menores do que 2016, era esperado, e com isso tinha o valor de R$ 68,20 por saca de 60 quilos, que o produtor aguardava também valores melhores à época. Já em 8 de janeiro de 2018, a nossa checagem agora é o valor atual da média brasileira, R$ 63,95 é o valor sendo praticado para a soja nos últimos quatro anos, aqui trazendo uma queda de quase 5%, aliás, uma alta de 5% comparada a 2015. Agora, quando você compara com 2016 e 2017, você tem aqui uma queda muito forte, essa queda aqui em relação aos valores que eram praticados nesses últimos quatro anos, principalmente de 2016 para 2017, traz um recuo aqui de 8%, 7,7% de recuo, quando comparado ao ano de 2016, os valores atuais, em 2016 tivemos a melhor condição de preços para o Brasil. Vimos a média nacional, consideramos os principais estados brasileiros, e eu lembro que, por volta do dia 10, dia 12, anualmente, o EMEA traz o seu primeiro levantamento de comercialização. O EMEA continua, ainda não trouxe esses dados, nós vamos aguardá-los, mas quisemos trazer aqui o levantamento de preços para o estado de Mato Grosso, para ver que Mato Grosso deve refletir essa queda na comercialização nacional. Pelos preços praticados, nós percebemos que isso deve ocorrer. Observe que a comparação que você vê lá com alta de 7,7% é a comparação de 2018 com 2015. Em 2015 tinha um valor mais baixo, 10 de janeiro de 2015, R$ 55,00 por saca de 60 quilos. Dia 8 de janeiro de 2016, o mais alto, R$ 66,35 a saca. Em 2017, para a mesma data, ao mesmo período, eram R$ 62,00 por saca. Essa situação mostra que era até razoavelmente favorável o que ocorria no último ano, já que a queda não era tão expressiva frente a 2016 para o mesmo período. Acontece que em 8 de janeiro, agora de 2018, nossa última checagem, R$ 59,25 a saca em Mato Grosso, aqui sim, configurando uma queda bem mais expressiva. Essa é uma queda aqui de preços que fica ali na casa de 10% quando comparado 2016 com 2018. Pode voltar aqui para o estúdio, deixa na tela aqui o gráfico com os preços de soja no estado de Mato Grosso. Alta de 7,7% frente a 2015 e uma queda de 10%, ali cerca de 10% entre 2016 e 2018. Lembro mais uma vez que não há qualquer tipo de atualização sobre os valores praticados. Esses são valores absolutos e aí o produtor rural precisa considerar o que foi gasto, o que foi investido, insumos, o custo de produção por hectare, por bolsa de soja, para chegar aos valores reais que ele conseguiu faturar. Mas o fato é que de 2016 para 2018 tem uma queda expressiva e isso explica o comportamento de aguardar um preço melhor para ter comercialização. É uma pergunta bastante comum que tem chegado de produtores rurais das regiões produtoras do país. Em que momento que nós teríamos uma situação melhor? Essa situação deve começar a se desenhar, principalmente agora, a partir dessa próxima sexta-feira, com a divulgação do Departamento de Agricultura norte-americano e também os números brasileiros através da CONAP. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.